Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Eu sou o Matt Bari e a gente vai repercutir os últimos acontecimentos dessa madrugada no BBB24. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se. A gente está já já chegando em 37 mil inscritos. E por favor, deixa o likezão que já me ajuda no início dessa live, tá? Como vocês sabem, Rodriguinho, Fernando e Lucas estão nesse palidão aí. E eu queria saber de vocês, quem vocês querem que saia do BBB na aba Comunidades do meu canal no YouTube, tem uma enquete lá. Então vá lá e vote bastante que na live de hoje a gente vai repercutir aí quem será que sai. Bom, o Bin Laden, a gente ganhou a prova bate-volta e ele está achando que está com o rei na barriga, tá bom? Ele está super contente, falou assim, até chupa no ao vivo da Globo e tudo mais. Está achando que é o ganhador, é que é o campeão. Só quero ver quando o Bin Laden ganha esse palidão, se ele vai voltar, viu? Porque ele voltou no bate-volta, ele não voltou na votação do público, tá bom? Então, enfim, gente, vida que segue, porque o parei não está formado aí e terça-feira alguém será eliminado. Será que vai ser o Rodriguinho? Será que vai ser a Fernanda? Será que vai ser o Lucas? Diga aí, por favor, para mim, tá bom? Seguindo o jogo aqui, gente, a Vanessa, então, foi prestar apoio lá para o Rodriguinho, deu boa sorte para ele, o seu amigo e tudo mais. Será que a Vanessa vai conseguir fazer com que o Rodriguinho permaneça no BBB? Bom, a Leide foi conversar com o pessoal do Alphaville, né? A Yasmin e o Lucas, e ela disse o seguinte, eu influenciei muito a Bia, sem querer eu influenciei ela. Ela ia na Fernanda, não ia no Rodriguinho, eu influenciei no voto dela. Yasmin, é por isso que só se fala de jogo com seus aliados. Aí a Leide respondeu, mas eu até considero a Bia a minha aliada, viu, gente? Disse aí a Leide para o Lucas e para a Yasmin. Bom, no quarto do líder, todo mundo comemora que ninguém do quarto Fadas foi para esse paredão aí. Eles disseram que foi uma tacada de mestre que eles deram, que foi uma boa estratégia de indicar o Rodriguinho, e que, no final das contas, o paredão foi um paredão ótimo, que só tem pessoas que não são no grupo deles que foram para o paredão aí, tá bom? Aí, então, quando eles começam a falar sobre essas situações, a Isabelle está ali no quarto. Vamos ver a Isabelle ali, ó. Opa, acabei de tirar. Tá vendo a Isabelle de vermelha ali? Então, ela está no quarto, e aí ela está achando que talvez esteja incomodando o pessoal. E ela falou o seguinte, gente, vocês querem que eu saia do parto para vocês falarem? Aí o Davi, isso aí, por que, Isabelle? A Isabelle, para vocês falarem coisas que vocês falam, que não falam na minha frente. Davi, oxe! A Isabelle, a Isabelle respondeu, normal, Davi, eles têm particularidades deles. Eu vou fazer assim, eu vou lá trocar meu sapato e eu já volto. Aí a Beatriz falou o seguinte, a gente não tem problema, Isa, pode ficar, não tem problema. Davi, que maluquice é essa, Isabelle? Senta aí, disse o Davi para a Isabelle, tá bom? Bom, a Beatriz queria muito usar um card para escutar o que está acontecendo lá no quarto de nomes, só que ela já gastou todos os cards e aí não tinha como escutar nada. Então, eles começam a fazer leitura labial para entender o que está acontecendo. Bom, o Belado foi conversar com a Giovanna, né? A ex dele quis terminar, vocês já sabem, né? Bom, então, é... E aí o Belado foi saber se a Giovanna estava chateada com ele após ele ter dito que não queria comemoração de ninguém da casa. Ela falou que entendia o lado dele, tá? E bem disse que eles precisariam de muita maturidade para lidar com a situação do Michel, tá? Porque ela gosta do Michel e ele não, ele não gosta. Ele brigou com o Michel, tá bom? Bom, e aí eles falaram que vão seguir em frente nesse caminho. A Giovanna aí parabenizou o Belado por ter voltado do Paredão pelo Bate e Volta e selaram aí a conversa com o Abraço, tá bom? A Beatriz, então, colocou para revelar o voto da Giovanna do Pezinho, tá? E eles descobriram que a Giovanna votou na Vanessa Camargo e todo mundo no quarto do líder ficou em choque com essa revelação. Alain, mas por que ela votou? Qual foi o motivo? Matheus, para tentar salvar o Belado? Alain, ela terminou com ele, está tentando salvar ele para ajudar? Eu não estou entendendo, ninguém entendeu o voto da Giovanna e a Giovanna já está votando na Vanessa Camargo tem um tempo, tá? Não é de agora, não, tá bom? Bom, e aí todo mundo vai descendo o quarto do líder, tá? Que já repercutei todos os acontecimentos. Não, não tem mais acontecimento importante do quarto do líder, tá? Matheus, o seguinte, vamos todo mundo contar os votos do Belado? Você votou no Belado? O Davi, votei. Você votou no Belado? Votei, votei, votei. Ah, então foram cinco votos aqui no quarto. A Isabelle, gente, eu não gosto de ficar falando disso, tá? Que morra esse assunto aqui dentro, por favor. A Isabelle tinha até revelado o voto dela, que foi no Belado também. Matheus, não te preocupa, eu estou expondo aqui dentro, eu não vou falar mais disso daqui, não. Em seguida, a Isabelle disse que precisa colocar o calçado dela e sai do quarto. Aí, a Isa, eu vou te falar, ela corre do jogo, né? Ela não quer falar de jogo. Bom, antes do voto da Giovanna ser revelado, o Davi comentou que achou que teria sido votado pela Giovanna. O Davi diz o seguinte, eu acho que a Giovanna votou em mim. A Isabelle, Davi, a Giovanna, para, Davi. Não, Davi, fica caçando coisa. Égua, disse a Isabelle. E o Michel, não, a Giovanna não vota em você, não. Davi, fica tranquilo. A Isabelle, égua da luta, é ralado, minha luta, disse a Isabelle aí. Tá bom? Vamos falar do Bin Laden, gente. Eu preciso respirar fundo pra falar do Bin Laden, porque ele está realmente achando que está com o rei na barriga, tá? Ele achou que voltou do paredão, assim, com recorde de votos. Bin Laden promete abalar as estruturas da casa nos próximos dias. Ele disse o seguinte, eu vou pegar esse líder. Eu vou estralar essa casa. Eu vou estralar todo dia agora, fio. Acha que eu sou igual aos outros que recebem os nove votos e fica firmão? Eu vou botar, vou bater com um panelinho ali toda hora, fio. Vai nessa. Matheus veio me dar parabéns e eu, é, deixei ele e ele vai vir. Eu vou falar na lata dele. Espero que o Rodriguinho não saia e que o Buna não saia. Então, o Bin Laden, que é, na verdade, que a Fernanda seja eliminada. Daqui a pouco, gente, eu vou colocar como é que está as enquetes aí do Votalhada pra vocês verem quem está vazando com as forças, tá bom? No corredor, gente, a Alane foi lá e parabenizou o Bin Laden, né? Deu um parabéns pra ele, tá? E o Bin Laden, e aí, Bin Laden, não, Alane. E aí, Bin, parabéns, Bin. Rodriguinho, obrigado, Alane, parabéns, tá? Aí, Bin Laden, você votou em mim, Alane? Alane, eu votei. Então, não precisa me dar parabéns, não, Alane. Mas depois eu posso conversar contigo, Bin? Bin, não precisa, tá? Não precisa conversar comigo. Alane, então, fica sem graça e o Bin Laden entra no quarto Gnomos, tá bom? Eita, a conversa ali esquentou, hein? Bom, no quarto Gnomos, gente, o Bin Laden tava conversando com o Rodriguinho. Ele disse o seguinte, Espero que você e o Buda fiquem, porque eu vim pra jogar mesmo. Não vim pra fingir que eu sou amigo de todo mundo, não. Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém, disse aí o Bin Laden. Ele continuou falando, Eu não sou falso, se as pessoas lá fora estiverem torcendo pra mim, fé e marcha, vão embora. Quem fala a merda e fé em marcha, gente, era o Guimei ano passado, né? O Bin Laden tava tentando pegar as frases do Guimei do ano passado. E o Rodriguinho disse o seguinte, Você recebeu uma nova chance, Bin, de fazer um jogo incrível agora. E o Bin Laden, meu jogo é jogar solo, eu sou sozinho. É a Nádia pessoa, que joga sozinha, né? Ah, meu jogo é solo, eu disse o Bin Laden. E o Rodriguinho, mas agora você tem nove negros pra votar. Nove votos você levou. Não tem que maquiar nada. Só tem que ir com a arminha, não tem falação e mais nada. Tem que ir com a arminha pra cima das pessoas, disse o Rodriguinho. Bom, o Belado, então, gente, falou que... Comentou ali com o Rodriguinho as coisas que aconteceram agora, um pouco no corredor com a Lani, tá? Que agora a Lani foi dar parabéns. E ele falou que perguntou se a Lani tinha votado nele, e a Lani tinha confirmado, tá bom? Bom, Bin e Fernando tem uma leve interação no quarto, porque eles não se conversam, né, gente? Mas eles têm uma leve interação aí, tá? O Lucas disse o seguinte, é igual o Davi e Fernanda. Vocês têm opções, né? Vocês levaram muitos votos. E a Fernanda, eu tô cheia de opção, tá? Eu voltei do bate-volta de dez votos que eu levei. E o Bin, é, sabe bem o que eu tô sentindo. A Fernanda, claro que eu sei. Dez pessoas votaram em mim duas semanas seguidas. Eu voltei do bate-volta e ninguém deu uma palma pra mim, disse a Fernanda aí, tá? O Bin, então, declara guerra com o uso de mísseis pra cima do pessoal que votou nele. Ele falou o seguinte, não posso falar a intenção de voto da Bia. Mas agora, pai, aquele quarto ali, agora é guerra declarada. Já tenho dois alvos declarados, fio, tá ligado? Se eu pegar um míssil, eu tô com um míssil aqui em cima e lá embaixo, tá? Tem essa não, mano, disse o Bin Laden. Vocês não acham perigoso o fato do Bin Laden estar falando de míssil? É meio perigoso aí, uma pessoa chamada o Bin Laden. Ele está falando de míssil, que vai com o míssil em cima das pessoas. O Bin Laden pega calma, fica calma aí, respira fundo, pelo amor de Deus, hein? Não vai fazer uma guerra aqui, pelo amor de Deus, hein? Não queremos guerra. O Bin Laden também falou, comentou sobre o Michel, tá? Ele falou o seguinte, o Michel vai ter até uma folga agora comigo, mano. O Alegrite passou ali me dando parabéns, você tá ligado que eu estralo, né? Eu não vou fazer mais o que eu fiz, não. Porque eu sei que eu errei, exagerei nos meus pontos de brigar com o Davi, exagerei de ir pra cima pro Michel, eu não vou exagirar mais nesse bagulho, tá ligado? Não vou conseguir mais ser assim, não. Não vou mais acumular, é por isso que eu vou falar na lata. Aqui no quarto são votos normais, mas a Lani falou ontem que não votava em mim e acabou voltando. Não tem mais conversa, é jogo de boa, disse aí o seu Bin Laden, que tá furioso, quer ir pra cima de todo mundo, beleza? Bom, os gnomos estão comentam sobre uma suposta negociação entre Leide e Beatriz, tá? Então eles estão supondo que houve essa negociação, e houve mesmo, tá? O Daniel é o seguinte, o discurso da Bia pra me colocar na paredão, não era só me colocar? Que estranho, a Fernanda, ela negociou alguma coisa com a Leide, tá? E eu iria pela casa se ele não tivesse me colocado. E a Raquel, eu não sei não, viu, Fernanda? E a Raquel disse o seguinte, eu falei com a Pitel ontem na festa, lembra que na minha voto de visão, a Bia ia indicar o Rodriguinho e ia deixar você vir pra ir pela casa. Ah, filhando, mas eu não achei que ela fosse me colocar, achei que ela fosse colocar o Davi. Rodriguinho falou o seguinte, eu conversei com ela e ela falou que iria colocar o Davi se não tivesse pra votar nele. A Raquel, então ela mudou o voto, né, porque ela colocou na verdade a Fernanda, e Michel comenta que escutou que boa parte da casa iria votar no Davi, mas não aconteceu isso, eles foram no Bin Laden, tá bom? Na cozinha, gente, a Alani seguiu preocupada após votar no Bin Laden, tá? Ela disse o seguinte, eu tô me sentindo muito mal de ele me achar falsa nessa casa. O Matheus respondeu o seguinte, tu não tá sendo falsa, tu tá sendo jogadora, não precisa nem falar, tu tá sendo sincera, tu tem que se colocar no lugar também. Aqui é um jogo de se salvar, disse o Matheus aí pra Alani na cozinha. E o Davi resolveu compartilhar uma coisa que tava ali, angustiando ele, tá bom? Ele comentou com a Alani se, por acaso, não ficou estranho o fato de todo mundo, no final do programa ao vivo, subir pro quarto do líder juntos, tá? E aí a Alani falou assim, mas o que que tu tá falando especificamente, Davi? Quando acabou a votação, a gente subiu logo pro quarto em seguida, e eu fiquei meio receoso, né, mais pro lado de vocês, vocês têm um atrito com Michel e tudo mais. Ela falou assim, eu não tenho mais atrito com Michel, nem com a Giovanna, nem com a Raquel, tá? Davi, você sabe se já se resolveu realmente? Vocês já se resolveram? Alani, com Michel eu conversei com ontem e agora a gente já se fala normalmente. Davi, é porque a gente subiu todo mundo junto e a galera fica pensando, né? Alani, mas qual que é o problema de pensar? E todos os grupos comentam, a gente sabe que as pessoas estão reunidas, é só olhar na cara delas. Não precisa ir pra lá pra cima pra pensar em isso, pra pensar em isso, mas entenda a sua preocupação. Eu achei que era uma preocupação meio... água de salsicha, assim, sem muito motivo, tá bom? Seguimos aqui, gente. Vou colocar na tela pra vocês como é que tá aí. Olha só, a votação deste paredão, tá? Essa enquete foi feita pelo Votalhada, saiu nessa madrugada, tá bom? Nessa enquete, a Fernanda tem 8,49% dos votos pra sair, o Lucas tem 21,63% e o Rodriguinho 69,87%. O Rodriguinho, então, tá vazando com as forças aí. Agora, resta saber as próximas enquetes nas minhas lives ao vivo, que acontece às 10 horas da manhã e às 17h30. A Lady comentou com a Yasmin, se o Buda sair, eu tô colocando as minhas balas na dispensa, que eu acho que eu vou embora. A Yasmin disse o seguinte, para a Lady, pode parar de fazer isso, viu? Seguindo aqui com o nosso resumo, gente, a Lady tava comentando com a Yasmin também, gente, sobre o fato do Bin Laden ter voltado do paredão aí, tá? E a Yasmin, o Bin vai virar agora pra cima da gente? Lady, ele tomou 9 votos do paredão, tá? E eu acho que ele tá achando que já tá com o rei na barriga de ter voltado do bate-volta. Yasmin, é, mas ele tá pique e voltei do paredão 20 vezes, ele não voltou 20 vezes, ele voltou de 1 pelo bate-volta. Yasmin, então, disse o seguinte, eu quero que o Rodriguinho e o Buda voltem. E a Lady, tomara que eles dois fiquem, né? Tô meio pilhada agora de casa, só eu e a Lady, Vanessa e Michel não fomos ao paredão. Yasmin, só certeza, Lady, absoluto, o resto tudo já foi pro paredão aí. Voltando aqui, gente, a gente tem mais assuntos pra tratar dessa madrugada, gente. A Giovana explica pra Isabelle que não joga pro Rodriguinho e que essa última semana eles nem conversaram de jogo aí. A Isabelle fica até surpresa, tá? Porque a Isabelle achou que o Puxadinho e o quarto gnome estavam jogando juntos e tudo mais. E a Giovana falou que não, que essa semana eles nem trocaram conversa sobre votos, tá bom? A Isabelle entra no quarto magia, mas decidiu sair porque achou que as minhas leitas estavam conversando em particular. E aí ela falou assim, gente, vocês querem que eu saia? Tá tudo bem? Não sei o quê. Porque o pessoal pode ficar, a gente não tá conversando nada não. Ah é, vai que vocês estão falando alguma coisa, eu quero deixar mais vocês à vontade. Ah, eu vou voltar daqui a pouquinho. Aí assim, diz o seguinte, pode ficar, o Isabelle, a gente não tá falando nada demais não, pode ficar. A Isabelle, está difícil, né, Isabelle? Todo lugar que você entra, você tem medo de ficar, porque eu acho que o pessoal, todo mundo tá falando de voto, todo mundo tá falando de votação, de combinação de voto, de coisa de jogo. Mas Isabelle, que hora que você vai começar a jogar de verdade, né? Tem que começar a reagir, minha filha. Por favor, ó, já estamos 26 de fevereiro, por favor, começa a reagir aí, tá bom? Seguindo aqui nosso resumo, a gente tem mais coisas pra comentar sobre o BBB24. Bom, a Vanessa, gente, estava comentando sobre as falas do Bin Laden, tá? Que na verdade, ela votou no Bin Laden, porque o Bin Laden votou nela. Mas que o Bin Laden não tem essa maturidade, porque depois que o Bin Laden votou nela, ela pensou que o Bin Laden ia ficar mirando nela, então por isso que ela votou no Bin Laden. E o Bin Laden não tá mais nem falando com ela, disse a Vanessa aí. Eita! Pega fogo, Brasil! Quantas coisas estão acontecendo, hein? A Vanessa, então, tem uma conversa enigmática com a Yasmin e diz que pediu pra fazerem um puxa pra ela sair do programa. Essa conversa, gente, é muito estranha. Por quê? Porque, basicamente, a Vanessa diz, gente, que lá no... Acho que no confessionário, ela deixou muito em aberta a conversa. Mas parece que no confessionário, ela teria pedido pra produção usar o puxa, ou seja, usar o contra-golpe pra que ela tenha uma resposta do público. Enfim, uma conversa meio de doido aí, vou ser sincero com vocês. Uma conversa muito estranha, espero que vocês entendam. Mas, basicamente, ela meio que falou pra produção alguma coisa, pra produção fazer, tá? Escutem só. Vanessa, eu falei assim e avisei. Se querem me tirar direto do programa, se tiverem muito peda-vidas comigo, é só usar o puxa aí, tá? Puxa aí que eu vou pro paredão. Yasmin, hã? Vanessa, deixa pra lá. É melhor não falar. Não dá, amiga, deixa quieto. A Yasmin, pare de fazer isso, de ficar contando coisa que não dá pra contar. Eu não entendi isso que você falou, não. Falou com espírito? Você falou com além? Ah, Vanessa, é, eu falei com além. Eu falei assim que se quiserem me tirar do programa, é fácil, é só usar o puxa. Yasmin, você tem que parar de fazer essas coisas. Vai acontecer quando tiver que acontecer, você vai pro paredão quando tiver que ir pro paredão. A Vanessa, eu sei, mas você não conversa com o universo, no caso, acho que é pra produção, tá? Eu estou falando que... Bom, deixa quieto. Tem coisa que a gente não pode falar. Yasmin, ah tá, entendi. Mas não tem não, tá, cara? É imparcial. Eu entendi o que você quis dizer, mas aqui é imparcial, disse a Yasmin. Vanessa, vamos parar de falar. Já deu. Yasmin, ninguém entendeu nada. É uma loucura tua aí, disse a Yasmin pra Vanessa. Eita, essa conversa aí da produção. Achei muito suspeito, hein, seu boninho, hein? Seguindo aqui, gente. O Rodriguinho tava comentando aí com o pessoal do Quarto Gnomos. Disse o seguinte, se eu ficar, aí eu tô fortão. Desde o primeiro dia que eu tô falando que eu quero sair e não me tiram. Eu vou falar, gente, não precisa falar nada pra vocês. Agora joga, seus filhos da P. Tão assustadinhos, né? Disse o Rodriguinho que vai falar isso, se voltar do paredão. Resta saber se essa frase vai acontecer. Eu tô achando que não vai acontecer, hein? Tá difícil aí essa frase acontecer. A Bia estuda argumentos para usar contra o Rodriguinho e a Fernanda no Sincerão. Ela já tá preparada aí pra atacar de frente com os dois no Sincerão dessa segunda-feira. Beleza? Bom, o jogo segue mais assuntos nessa madrugada, tá? O Davi relembra de quando falou o calha-boca pra Isabelle e explica seus costumes em relação à sua história. Então, o Davi explica, olha, então, da onde eu venho, né? Eu tenho essa maneira de falar isso, eu tô me corrigindo e tudo mais. Não foi com maldade, enfim, tá? Tentando se explicar pra Isabelle aí, tá bom? E a Isabelle aproveita que o Davi tá falando sobre a história da vida dele e diz também que a história da vida dela é complicada, né? Que a mãe dela teve ela com 13 anos de idade, que ela tem parentes alcoólatras e que são viciados em drogas também, enfim. A Isabelle aproveitou e contou aí as coisas da sua vida, tá bom? Então, no quarto, o Gnomos, o Michel tava conversando com a Fernanda e com o Rodriguinho. Michel acha que as torcidas da Fernanda e do Rodriguinho vão se juntar pra tirar o Lucas. Eita, será que isso vai acontecer? Pois é, daqui dois dias eu conto um segredo pra vocês. Fernanda, o seguinte, eu tô tranquilo, de coração e paz, mas é só carro de cachorrão nesse paredão, hein? Mesmo o Rodriguinho falando que quer sair sempre, é só cachorrão no paredão. Michel, é o jogo do Rodriguinho. Ah, Fernanda, o Rodriguinho tem muitos fãs que querem ver ele aqui dentro. Ele é importante pra casa toda. Pra mim, pra Pitel, principalmente. E o Michel respondeu, eu acho que a torcida de vocês lá fora vão se juntar pra tirar o Lucas. Ih, ai, 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 cada coisa... Bom, vamos ver o que vai acontecer amanhã. Vai ser engraçado esse paredão, a manhã quando o pessoal vê que vai ser bem diferente do que eles estão imaginando, tá? Bom, o Bin Laden tava conversando ali com o Lucas e com a Pitel, tá? E ele disse o seguinte, que a galerinha ficou pé da vida, que eu voltei. Eu ainda voltei gritando, disse o Bin Laden pros dois ali. E o Lucas, eram nove pessoas esperando que você fosse pro paredão. E o Bin Laden, eu voltei. Desculpa, mas eu voltei, disse o Bin Laden. Bin Laden tá com o rei na barriga, tá? Bin Laden, então, assume, então, pra Pitel e pro Lucas, que ele errou em não ter votado no Marcos. E a Pitel disse o seguinte, amém, meu Deus, obrigado, Senhor. Ele falou que tá errado em nome de Jesus, obrigado. Não acredito que ele reconheceu o erro. O Bin Laden, é, meu erro foi esse. Meu erro hoje foi esse, tá? Nem o Michel é um alvo mais, só não vou mais mirar na Bia, porque não sei se ela votaria em mim, disse aí o Bin Laden. A Pitel, pense num desempate. Se fosse o Davi e você, quem que a Bia tiraria do paredão? Pois é, ela tiraria o Davi, salvaria o Davi. E o Bin Laden é o seguinte, mas não esquece ele. Não, deixa ele guardado, disse o Bin Laden. Aí vai deixar o Michel guardado aí, pra depois voltar nele, tá bom? O Bin Laden, então, promete dar o seu melhor agora, que ele voltou, que ele agora... Não, agora o Bin Laden tá com o pique todo. Achou que voltou do paredão, achou que tá... Nossa, ele tá incrível, que tá se achando demais, tá? Falou, então, que gritou chupa mesmo, que é pra todo mundo ouvir que ele voltou do jogo, que ele é jogador, que é jogador solo, que ele é pra cima e tudo mais. E, Bin Laden, viu? Aí o Bin Laden também comenta ali com a Pitel, que admira muito a história da vida da Fernanda. Eu achei que isso foi estratégico, tá bom? Eu achei que ele falou isso pra a Pitel ir lá no quarto do Líder, não, o quarto do Gnomos, e já passar a conversa pra Fernanda também, tá bom? A Pitel, então, vai pro quarto, mas ela não confala toda a conversa. Ela falou apenas a parte em que o Bin Laden se desculpou por não ter votado no Marcos. Enfim, né? É, o Bin Laden ainda tem um jogo estratégico aí, né? Ele não queria falar pra Fernanda, falou pra Pitel, e a Pitel falou pra Fernanda, tá bom? Fernanda diz que Bin Laden deveria ter pedido desculpas pra ir lá também. Ela diz o seguinte, eu acho engraçado isso, foi falar só com a Pitel, e a gente tava ali o tempo todo na conversa também. Ah, Pitel, é porque a gente já tava desenvolvendo uma outra conversa. É, Fernanda, quem tava no paredão era eu e ele. Quem peidou na farofa especificamente foi comigo, e não com você. E esperou os outros saírem pra falar? A Pitel esperou ter espaço pra falar. E falou que errou em não ter votado no Marcos, disse aí a Pitel revelando pra Fernanda, tá bom? Lá na hora de fora, gente, a Vanessa diz que o Bin Laden está fazendo de tudo que ele criticou no Davi agora. Vanessa, eu não confio no Bin Laden. Ele aumenta e distorce as coisas. Tudo que ele reclamou do Davi, agora ele tá fazendo. Ele gritou, chupa e tal, no bate-volta, que foi exatamente o que ele criticou quando o Davi voltou do paredão, não voltou pelo bate-volta. Yasmin, é chupa pros nove votos que ele quis dizer. A Vanessa, ele pode falar chupa pros nove votos se ele voltar do paredão, só porque ele ganhou um bate-volta. Não quer dizer nada, quer dizer que ele vai ter uma semana em que o Brasil pode querer tirar ele ou não. Ah, enfim, pra mim o chupa foi exagerado aí. Ele criticou o que o Davi fez e fez a mesma coisa, disse a Vanessa aí. Vida que segue aqui, gente. Bom, lá no quarto do líder, o pessoal comemorou bastante aí que ninguém do quarto fadas foi pro paredão. E aí, gente, eles decidiram usar os créditos pra escutar, pra acordar a casa, tá? Então, a Beatriz foi lá e usou os créditos. Vou até colocar o momento aqui do vídeo, que eu tenho separado, ó. Ela usou os créditos e acordou a casa, hein? Vou mostrar aí pra vocês, ó. Todo mundo começou a rir, ó. Ó, só que o maluco tá rindo, o Matheus também. Eles foram, ó, acordaram a casa. Isso foi 4h50 da manhã. A casa ficou furiosa. E vocês acham que foi uma vez que acordou a casa? Não foi uma vez, não. Acordou duas vezes a casa. Depois que despertou, a Beatriz foi lá e acordou a casa de novo, tá? E todo mundo ficou com uma cara emburrada porque percebeu que foi a Beatriz que acordou a casa e não foi a produção que acordou, tá bom? A Pitel disse o seguinte, eu vou te contar, viu, esse pessoal? Eu vou te contar. Disse aí que ficou furiosa por ter sido acordada logo 4h50 da manhã, tá bom? Enquanto bebe uma água gaseificada no quarto do Lido, o Davi disse que vai dar uma pausa na bebida. Ele disse o seguinte, não vou beber na festa, mas na quarta-feira. Sério, Davi? Será mesmo que você não vai beber? Isso para mim é papo de bêbado. Papo de bêbado diz que não vai beber nunca mais e volta a beber. Bom, gente, como o pessoal foi acordado, eles estão agora 6h da manhã do lado de fora fofocando, tá bom? Rodrigo, então acredita que foi o Davi que soltou o despertador porque viu o Davi rindo ali do lado, perto da cozinha, na sala, tá? Pois é, o Davi fez parte, o Davi também estava rindo, mas quem que colocou para despertar foi a Bia. Rodrigo, eu tenho certeza que será eliminado. Ele disse o seguinte, você acha que eu estou ligado para paredão? Eu não estou ligado não, gente. Eu estou de boa, disse o Rodrigo. Yasmin, independente de quem não esteja ligando, é a incerteza que pega também desse paredão. Eu não sei quem vai sair. E o Rodrigo falou o seguinte, eu tenho certeza que eu vou embora. Yasmin, não tenho certeza não. Não tenho como ter certeza de ninguém. E o Lucas, ele fala isso porque não quer criar expectativas. É isso, gente. Rodrigo, gente, vocês não estão entendendo o que é ser artista. Eu tenho uma expectativa de ver a minha mulher. Eu vou ficar tão feliz se o Brasil me tirar e vou ficar triste se o Brasil me deixar ficar aqui dentro, tá bom? Rodrigo disse que não quer presenciar a festa da Beatriz, tá? E que ficaria feliz de sair para não ver a festa dela. Porque ele não quer ver ela fazendo as publicidades dela na festa, disse o Rodrigo aí, tá bom? É, Vanessa, eu quero ver você chorado, emocionado com a apresentação dela na festa, viu, Rodriguinho? O Rodrigo cai num riso aí e fala o seguinte, eu não quero ver a festa da Biana. Eu não quero ver a apresentação dela na festa, pelo amor de Deus. Me livra disso, por favor, público. Toda a festa é uma precipada dela. Imagina essa festa dela. Eu não quero ver, tá? Eu vou falar isso até no Sincerão, disse o Rodrigo aí, aos risos e risadas, tá bom? Enfim, gente, ó, o pessoal continua. São agora 6h30 da manhã. Terminando esse resumo, o pessoal ainda está afimado. Falando ali, fofocando. Essa hora, se você não dorme, não, porque tem a conta que compararam ela a um pinguim, pelo jeito dela andar. A Cícero também revela o desejo de fazer uma lipo aí. Eita. No quarto do líder, o pessoal também não dorme, tá? O Davi conta que sonhou de... Que estava fazendo um curso de medicina e que ele estava morto antes de entrar no Big Brother. Ele falou o seguinte, além de ser preto e pobre, não tinha condições de pagar um curso. Vamos entender melhor essa conversa? Ele disse o seguinte, eu não tinha faculdade. Então, o meu sonho estava morto. Ah, entendi. O sonho de medicina dele estava morto. Se eu já estou com a faculdade agora, só vou estudar. Eu vou estudar, vou concluir, fazer a minha profissão, exercer a minha profissão. Disse o Davi. E a Bia respondeu, Imagina quantos brasileiros têm vontade de fazer medicina, Davi. Isso é uma coisa rara. Você realizou o seu sonho. E o Davi disse o seguinte, quantos jovens das favelas, quantos jovens pretos, você sabe que isso conta muito, tá? Antes de entrar no BB, além de ser preto e pobre, não tinha condições de pagar um curso de medicina. E era um sonho, para mim, que estava descartado. O Davi disse o seguinte, tinha momentos que eu enxergava e falava, Poxa, eu só sou mais um ser humano que vai vir para a Terra. Vou cumprir o meu papel, crescer, estudar, me formar, ter uma família, envelhecer e morrer. Só vou cumprir mais o meu papel e ter uma passagem pela sua vida. Vou curtir os meus momentos bons e acabou. Não vou ser um ser humano que é lembrado na história. Disse o Davi aí. Estava com medo de não ser lembrado na história, mas acho que vai ser lembrado agora, né, Davi? Entrar no Big Brother é difícil você não ser lembrado nessa história aí. Bom, encerrou o nosso resumo. O pessoal não dormiu ainda. Infelizmente não dormiram. Mas a gente tem que encerrar nosso resumo aqui para entregar o vídeo prontinho para vocês. Bom, gente, chega aí para mim, por favor, quem vocês querem ensaia, Fernanda, Lucas ou Rodriguinho. Eu vou ficando por aqui, mas eu conto com o seu like. Nossa meta são de 2 mil likes e bora deixar o likezão aí, tá bom? Eu vejo vocês na próxima live às 10 horas da manhã. E eu fui!